Oi galera, eu estou aqui na Estônia, em Tallinn, num parque chamado Rocalmare, que é, acho que derivado do latim, acho que é rocha ao mar, mas isso é uma suposição. E aqui é um parque que, além de parque, ele tem essas construções que mostram como que eram os antigos habitantes aqui da região, na época pré-idade média ainda, e muito bacana, dá pra ver que as construções lembram bastante as construções vikings. Olha o parque que bonito, o pessoal vem andar de bicicleta, anda a cavalo, corre, e tem essas construções aqui, bem bacana. Rocalmare!